Um treinador é uma pessoa importante na vida dos atletas. A sua tarefa é a de aumentar a performance física, técnica e tática dos jogadores. E, por outro lado, deve também ser a de melhorar as suas relações interpessoais dentro da equipa e na dinâmica geral do grupo. Através da combinação mencionada acima, é possível criar uma equipa de sucesso. Obrigado.